E depois de 2 anos de glória e 1 ano de nada, o que é que podemos esperar desta 4ª época do Bragan Youth to Gold? Até agora, arrecadámos estas 2 ligas 23-24 e 25-26, a taça de Portugal em 2023-2024, 2 supertaças em 24-25 e 25-26 e ainda 2 taças da Liga ou Allianz Cup em 23-24 e 25-26 também. Por isso, não posso dizer que esteja a correr mal. Para começar a época, lembras-te daquela ideia incrível que eu tive no final do episódio anterior? O quê? Não viste o episódio? Como assim? Eu estou que estás aqui no 4º episódio. Tu toca lá voltar para o episódio 3 ou até para o 1º episódio se és novo nesta série. Bom, a verdade é que os senhores da federação são uns malvados e decidiram que não era a minha vez de levar a seleção Tuga até ao topo. O senhor que segue é este, o homem que em 3 anos perdeu 2 campeonatos para mim. Isso mesmo, na minha opinião, bad move, FPF, bad move. Depois de uma época anterior onde fizemos mais de 100 milhões em vendas e perdemos muita gente importante, decidi ir em força ao mercado. Para já, o único jogador que vendi foi o brasileiro Vitor Carvalho, que estava connosco desde o início, mas por 15 milhões deixei-o sair para a Itália. Saiu também porque fez uns 30 anos o Ronnie Lopes em direção à Parma, mas terminava o contrato. De resto, fartei-me de resistir a propostas por alguns dos meus melhores jogadores e trouxe algumas estrelas como este Estevão, vindo do Palmeiras. Ou este central holandês, o Thunes Honneval, vindo do Asi Alkmar. Ou este Sylvain Tuillier, vindo do Cannes de França e que eu acho que vai dar um belíssimo jogador no futuro. E sendo que muitos deles já são jogadores criados pelo jogo, veio também este Diek, que é um ponta-lança brasileiro, que eu acho que vai dar muito que falar ao longo do save. E ainda trouxe dois jovens Tugas, este Álvaro Ferreira que veio do Bolenses e o guarda-redes Ricardo Pulido, que veio de Faro. Sendo que o Ricardo não foi o único guarda-redes que eu contratei. Também trouxe este Agostinho López e até paguei uma boa nota por ele. 7 milhões, vindo do Boca Juniors. E isto porque, de facto, o André Gomes não se está a desenvolver tanto quanto eu esperaria ou gostaria. E por isso acho que a médio prazo vamos ter mesmo que substituí-lo por um jogador que possa ter mais potencial e crescer mais. E eu acho que aquele Agostinho López é o jogador ideal. E se é verdade que eu vos tinha dito que só tinha vendido um jogador do plantel principal, também é verdade que o mercado em Portugal sim fechou a 31 de Agosto, mas no resto da Europa fechou a 1 de Setembro. Ou seja, chegados a este último dia, não me restou grande opção. E acabei para vender o Almos Ratti para o Sheffield United por 37 milhões. Na verdade, eu tinha mesmo que o vender porque ele fez 30 anos na temporada passada e, portanto, chegou ao final do prazo de validade. Já sabes quais são as regras. Desde youth to gold. Mas não foi o único. Um dos meus melhores jogadores acabou por sair. O Abel Ruiz. Ele estava muito descontente e ia minar o balneário. Os franceses do Nice fizeram uma proposta de 45 milhões e eu deixei-o sair. Ou seja, no final das contas, acabamos por encaixar outra vez quase 100 milhões de euros e gastámos 32 milhões para umas finanças de ferro. Inclusive, deixei-se mais de 100 milhões de euros para gastar em transferências. Algo me diz que vou gastar um bocadinho em janeiro. O plantel, na minha opinião, é bom e equilibrado. A única posição onde eu tenho algumas dúvidas é, de facto, na baliza. Mas estou a trabalhar para que no futuro não seja o André Gomes o dono da baliza. Ele que até tem aqui pretendentes que isso nos poderá dar jeito, eventualmente, para fazer algum dinheiro com ele. O 3-4-3 decidiu usar esta temporada. É muito parecido com aquilo que usámos na anterior. E eu até vou colocar aqui na opinião do meu adjunto. É o melhor 11. Que na minha, diga-se passagem, não é. Mas pronto. E é um plantel onde, de facto, temos várias opções para o centro da defesa, para o meio-campo e até para a frente da TAC. As nossas estrelas, claro, temos o Simon Banzer, que tem feito uma carreira incrível neste save. Mas também o nosso suéco, Rooney Barger, que é talvez o melhor jogador da equipa. E que ainda só tem 20 anos. A incrível controlação da época passada, o Junior Krupik, que fez uma primeira época muito boa com as nossas cores. E que eu acho que tem muito ainda para nos dar. Mas claro, não posso falar dos melhores jogadores desta equipa sem falar do Rodrigo Zalazar. Que tem jogado como segundo volante, um papel incrível. E tem feito uma carreira incrível. Eu não tenho hesitado em entregar-lhe a batuta desta equipa. E talvez ele seja mesmo, desculpa Rooney, o melhor jogador da nossa equipa. Estava por isso na hora do primeiro troféu da época, a Supertaça. Um troféu que vencemos na época passada, batendo o Benfica por 6-3. E que eu me esqueci de mostrar, confesso. E na próxima vitória é tão épica sobre um dos nossos adversários. Mas este ano o adversário era outro. O grande rival dos encarnados. O Sporting. Começou melhor. Abriu o ativo logo aos 4 minutos pelo ganês Fatahou. Nós ainda respondemos bem na segunda parte com este golo do Zalazar. Boa jogada coletiva. Mas depois disso o Fatahou colocou novamente os verdes e brancos em vantagem nesta recarga. Este remate ao posto. E finalizou a coisa por aqui. Conosco a perdermos então o primeiro troféu desta temporada. No entanto compensamos bem este desaire inicial. A seguir demos 7 vitórias e 2 empates nos dois primeiros jogos. Alguns resultados interessantes como o 4-0 em Chaves ou em Vizela. Ou este 4-2 no Bessa. Tudo isto antes de nos espalharmos ao cumprido. Num jogo em que menos o devíamos fazer. Perdemos aí em casa frente ao nosso grande rival, os vitorianos, no jogo em que, como se diz na gíria, não jogámos nada. E eles nos ganharam com este golo aos 77 minutos após uma péssima saída do nosso guarda-rede. Isso coloca-nos ao fim de 10 jogos com 23 pontos em 4º lugar de um campeonato que este ano parece que vai ser bem mais apertado entre os 4 do costume. Recomposamos ainda assim muito bem desta derrota com uma saborosa vitória no dragão fruto deste belo golo do Rooney Budge. Depois cedemos 2 pontos em Faro e batemos por Timonense e Mafra antes de irmos ao campo de outro concorrente direto, o Benfica. Hendrik marcou-se cedinho num grande golo. O Banza, isolado, fez aqui o empate, mas o Mitrovic, já muito perto do fim, fez o 2-1 final a favor dos encarnados. Que com a saída de Roger Smith para comandar a seleção portuguesa, tem o antigo treinador de Feyenoord, o nirlandês Arne Slott, à frente aos comandos da equipa. Isto faz com que eu seja o treinador há mais tempo a treinar um dos candidatos ao título em Portugal. Isto porque o Sporting mantém este espanhol, o Iago Arrasate, que já tinha mostrado anteriormente. E o Porto partiu para esta temporada com o novo treinador, este espanhol, Juan Díaz, que é preparador do Sevilha Vida Real e que aqui já andou pelo Girona antes de rumar ao dragão. E o Porto que até já teve Patrick Vieira e António Conte depois da partida de Sérgio Conceição. Mas depois desta viagem pela Liga, vamos olhar agora para a Champions, até porque este ano reservou-nos uma coisa diferente, é que o calendário é bem mais interessante do que o dos anos anteriores. Os oito jogos da fase de Liga reservaram-nos confrontos em casa com o Aston Villa, o Galatasaray, o Manchester City e o Salzburg. E idas a França para defrontar o Rennes, a Chipre para defrontar o Apoel, ao Ajax e a Londres para defrontar o Arsenal. Abrimos em França com um jogaço. Golo de Echeverri e a Tric no Simon Banza mostraram que vínhamos a sério, 4-0. Depois tivemos uma derrota amarga em casa perante os ingleses do Aston Villa, para logo depois batemos o Galatasaray em casa, 3 bolas a 0 e o Apoel fora por 3 bolas a 2. O jogo foi bem mais descansado do que o score faz prever. E com isto fechámos a fase de Liga com 9 pontos e estamos bem lançados para o que nos resta. Quem sabe até conseguiremos ficar naqueles oito primeiros lugares e ir direitinhos para os oitavos de final. E taças perguntas-tu? Bom, na taça da Liga bastaram-nos 4 jogos para levantar o troféu. Ficámos em primeiro lugar num grupo com Porto e Mafra, eliminámos depois os nossos rivais, o Vitória, nas meias finais e vingámos com isso a derrota da Liga e levantámos o troféu numa final de sentido único onde batemos os Chaves por 3 bolas a 0. estes dois golos do Echeverry e o golo do ponto de lança Doroshenko. Já vos vou falar dele. E com isto conquistámos a 3ª taça da Liga em 4 anos de save. Mas falamos então deste tal nome novo que aqui apareceu, este Bodan Doroshenko. Apesar do nome, ele é um region português, tem e sim 2ª nacionalidade ucraniana e aos 18 aninhos tem uns atributos inacreditáveis para um avançado. Veja o 16 na finalização, na técnica ou no trabalho sem bola. 15 no primeiro toque e na aceleração. E tendo ele 18 anos ainda vai crescer de certeza em alguns dos aspectos. Ainda tem 1,81m, é muito alto, mas também não é assim tão franzino e uma personalidade profissional. Não é a minha favorita, mas normalmente significa que tem bom desenvolvimento. A grande questão é que ele não é do meu Youth Intake, não. Apareceu no Boa Vista e depois de tanto tempo comigo a encaixar rios de dinheiro, eu decidi arriscar um bom pedaço e esbanjei dinheiro no Underkid. Sim, paguei, visto bem, 47 milhões de euros ao Boa Vista por este Bodan Doroshenko. E ainda por cima, ele não foi o único reforço. Trouxe outro avançado, este bem mais barato, 6 milhões e meio pelo Ivan Tazewski, um ponta de lança da Maçã do Norte, que pode também jogar atrás da ponta de lança ou do lado direito do ataque. E fechei com outro tremendo Underkid, este Dorin Girdé, ele que aos 18 anos já tem 6 jogos na sessão romena e que me custou menos de 4 milhões de euros e acho que vai ser um centralão para o nosso futuro. Nas saídas, optei por deixar sair dois homens que perderam o seu espaço, o Álvaro de Jaló rendeu 15 milhões e rumou a Marçalha, enquanto que o Alexander Aravena rendeu um pouco mais de 11 milhões e rumou a Inglaterra, ele que nos foi tão útil nas duas primeiras épocas deste sessão. Voltemos à Champions, onde depois de 9 pontos nos 4 primeiros jogos, perdemos a sessão a seguir nos Países Baixos. 3-1 frente ao Ajax e perdemos também no Emirates por 2 bolas a uma. Mas compensámos estas duas derrotas com um 7-1 na recepção ao Salzburg, um atropelo autêntico e uma vitória que sendo menos robusta não deixou de ser menos épica. Vencemos em casa ao Manchester City por 2 bolas a uma com golos de Banza e Rodrigues al-Azari, nem o golo do Erling Haaland chegou para nos tirar os 3 pontos. O que significa que fechámos a fase de Liga a apenas 1 ponto dos lugares que nos levariam direto aos 8º de final. Mas estes 15 pontos chegaram apenas para o 12º lugar e obrigam-nos a disputar o play-off, onde vamos defrontar uma tremenda equipa. Os italianos da Juventus. Mas sim a verdade que é porque até aqui até não está a correr mal, nem tudo são rosas. Por exemplo, este era a Taça de Portugal, deixou muito a desejar. Ainda batemos o Gil Vicente na 1ª partida por 4 bolas a uma, mas depois fomos ao Bessa e acabámos eliminados nas grandes penalidades. Já na Liga, 2 vitórias gordas com o Famalicão e o Estúdio de Praia. Fizeram-nos fechar a 1ª volta no 2º lugar. Há apenas 3 pontos do Benfica, mas com Porto, Vitória e o Sporting bastante perto. Já agora, parece que os nossos rivais de Guimarães estão a subir um degrau e andam aqui metidos nestes primeiros lugares. Só se esta 1ª volta não tinha sido mal de todo, a 2ª começou connosco a encostar novamente. Perdemos por 1-0 na recepção ao Sporting. Ainda assim, isso abriu uma incrível sequência de 7 vitórias consecutivas para a Liga. Antes de defrontarmos novamente os Verde e Brancos. E outra vez para a Liga, lá as eles já nos bateram duas vezes esta temporada. Aquele jogo que tu acabaste de ver e lá no início na Supertaça. Jogo numa altura em que com 25 jogos disputados, nós aqui estávamos 3 pontos atrás. Quer de Benfica, quer de Sporting. A pergunta é, seríamos nós capazes de vencer em Alvalade e lançar definitivamente a candidatura ao bicampeonato e a resposta é um redondo, não. Fomos superiores no jogo. Começámos a vencer com este golaço do central barra ala-direito à meia, mas o Guióqueres e o improvável Mateus Reis viraram o jogo e colocaram-nos mais longe de revalidar o título nacional. Preparámos-nos então para a Juve. O primeiro jogo foi em Turim e começou muito mal. Este erro de um dos nossos centrais. Logo ao minuto 2, custou-nos o primeiro golo da Vecchia Senhora. Ainda assim, o homem do costume, Simo Banza, empatou ainda na primeira parte e deixou tudo igual para a segunda mão na pedreira, onde estivemos imparáveis e irresistíveis. O Banza apareceu novamente, abriu de penalti, o Tiago Parente com uma bela finalização fez o segundo golo e depois Júnior Krupi, Banza novamente e o central turco Serdar fecharam as contas num inacreditável 5-0. Um resultado incrível que nos catapulta para os oitavos de final. Uma fase que já alcançámos 3 vezes neste save, nada mal em 4 anos, mas que só ultrapassámos por uma vez. Logo em 24-25, onde caímos aos pés do Arsenal, que por acaso vai ser o nosso adversário também nos oitavos deste ano. Começámos por recebê-los na pedreira, apesar do equilíbrio, deixámos-los partir para a frente neste golo do Gabriel Martinelli ainda na primeira parte. E na segunda parte, esta entrada fora de tempo do Rony Bardi dificultou-nos um bocadinho mais a missão com o Gabriel Jesus já perto do fim e a deixar a coisa complicada para o nosso lado na segunda mão. Apesar de termos estado bem lá em Londres, a verdade é que voltámos a perder novamente. E outra vez, por 2-0. E acabámos por sair da Champions nesta fase pelo segundo ano consecutivo. Talvez precisemos de mais de 2 ou 3 anos para ser um pouco mais competitivos a este nível na Europa, mas eu estou confiante de que deveremos chegar às fases finais da Champions de mais ano, menos ano. Com o final da Liga, então, à nossa espera e um título campeão para defender em condições difíceis, depois daquela derrota em Alvalade, a coisa, há que dizê-lo, não melhorou porque o Chaves veio a apedreirar a seguir e enquadrar dois remados na nossa baliza e vencer por 2-0. E assim deixou-nos ainda mais longe do Caneco. Por isso, a ida a Guimarães a seguir valia ouro, até porque eles estão bastante próximos de nós na tabela e eu quero certificar-me de que pelo menos ficamos acima deles. O Edgar Mota meteu-nos em vantagem aos 60 minutos, mas este gol do Vitória ao quarto minuto de compensação selou o empate, que nos deixou, sim, à frente deles, mas com pouca vantagem e eles têm vantagem no confronto direto. Até porque o nosso calendário continuou apertado porque a seguir recebíamos o posto. Este ano está uns furos abaixo, porque é sempre uma equipa difícil, mas ainda assim, Tazewski, Teleovski e Junior Kruppi marcaram e selaram uma saborosa e justa vitória sobre os Dragões por 3 bolas a 0. Seguimos com uma vitória em Portimão antes de a coisa complicar definitivamente. Dois empates em casa com o Farense, onde 20 remates e quase 2 de expected goals nos renderam 0 golos marcados e 9 empates. Desta vez a Ibáfra e a 1 bola que nos deixou absolutamente fora do título, que vai ser disputado pelos rivais de Lisboa. E ainda por cima, ficamos à mercê dos nossos principais rivais. O Vitória, que por ter vantagem no confronto direto, depende de si mesmo para chegar ao 3º lugar. E este 3º lugar, este ano, dá novamente acesso à Champions. Nisto faltam apenas 2 jogos para fechar a temporada. No penúltimo, recebemos o Benfica e das duas uma. Ou vencemos e nos mantemos na luta para o lugar de Champions, ou eles vencem e sagram-se campeões na nossa própria casa. Parece que um dos meus jogadores levou isto muito a peito. O Banza fez um hat-trick e passou um rolo compressor nos encarnados. Vencemos por 3 bolas a 0. Isto manteve-nos na luta pelo acesso à Champions na próxima temporada. O Vitória passou em Chaves. E isso significa que partimos para a última jornada a precisar de fazer melhor resultado em Famalicão do que o Vitória na recepção ao Aroca. Nós começámos por nos colocar em vantagem este gol do Ivan Tazewski, mas deixámos que o nosso antigo jogador, o Zaydu Youssef, empatasse. Ainda fizemos o 2-1 na primeira parte, neste gol do Zalazar, mas por esta altura já o Vitória estava em vantagem no Dom Afonso Henriques. Ao intervalo, estávamos ambos na frente e assim sendo, o mais certo seria terminarmos em quarto. A segunda parte trouxe boas notícias de Guimarães com o Cristo a empatar para os Arauquenses ao minuto 59, mas esta felicidade durou pouco para o nosso lado porque também em Famalicão aconteceu o empate. Este belo livro do Samu fez o 2-2 na nossa partida. Nós tentámos de tudo, metemos a carne toda no assador, o golo da nossa Vitória é que não apareceu. Até que quem apareceu foi um autêntico herói bracarense, mas apareceu em Guimarães. O italiano Giuseppe Di Sério fez o 2-1 para o Aroca no 6º minuto do tempo de compensação e deu a vitória aos Arauquenses, que com isto, e mesmo com o nosso empate a duas bolas, nos atirou para o 3º lugar e qualificou para a próxima edição da Champions. Quem diria que depois de uma época difícil ainda acabaríamos por ser felizes. O campeonato este deslizou para a Luz, o Sporting ficou em 2º e o Vitória, numa grande temporada, a ficar no 4º lugar, à frente do Futebol Clube do Porto. Que tal como no ano transado ficou vários furos abaixo. Ferense e Ivisela descem à Liga 2, sendo que Moreirense e Marítimo estão de volta à Liga Principal. Para compensar a má temporada, o Porto venceu a Taça de Portugal e já agora a Champions foi conquistada pelo AC Milan, que bateu o Barcelona 2-0 na final. E a verdade é que eu neste momento tenho aqui um dilema em mãos, é que se eu só posso contratar jogadores com menos de 20 anos, como é que eu vou devolver esta equipa ao topo. Tudo para ver no próximo episódio, por isso não percas, porque nós também não... Não, nós provavelmente vamos perder algumas coisinhas na próxima temporada, nomeadamente jogos. Bem, espero que não muitos, pelo menos. Onde é que eu tinha a cabeça quando eu me meti neste desafio? E aí, fim.